Segura, mina tóxica Mina tóxica, toma suco de limão pra desintoxicar Um gata, só me dá sua boca pra me saborear E essa, seria sem roupa, quero ver tu bailar Hoje eu quero que o chocas tá com massa na mentira Aceita na vida chutando, muito difícil errar Acende o chá Ela me ama, chama pelo voo É por causa do general Osório, Félix Santana Quando tem muita mensagem, você nem sequer respondia Então por favor, não me lembro se sento bem Quando eu rimava na porta da escola, tinha cheio de drugs Minha mochila, porra, eu cheirava gotei Anda de estiloso, fazer ato criminoso Anda com nota no bolso, gênero mais gato também Hoje eu não quero nada de ninguém E minha mãe pode ter o que ela quiser Tipo uma casa em frente ao mal Seria sem roupa, quero ver tu bailar Hoje eu quero curtir a festa com massa na mentira Aceita na vida chutando, muito difícil errar Eu acende o chá Tá queimando mais gelade Ela me ama, chama pelo voo Levite, 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 levite Falei muita mensagem e você nem sequer respondia Então pava no pergunte, eu tô feliz Quando eu rimava na porta da escola, tinha cheio de drugs Minha mochila Anda de estiloso, fazer ato criminoso Falando com nota no bolso E os tênis, mas quero também Hoje eu não quero nada de ninguém E minha mãe pode ter o que ela quiser Uma casa em frente ao mal Seria sem roupa, quero ver tu bailar Hoje eu quero curtir a festa com massa na mentira Aceita na vida chutando, muito difícil errar Eu acende o chá Tá queimando mais gelade Ela me ama, chama pelo voo Quando eu mandava mensagem pra você, quem nem respondia Então por favor não pergunte General Quando eu rimava na porta da escola, tinha muitas vezes Eu tinha